Ao acordar senti-me preso Ao levantar-me perdido Carrego a culpa no meu peito Neste vazio tão sentido As portas estão fechadas E as janelas por abrir Sinto o corpo pesado Sem saber para onde ir A minha voz soa alta Nem sei porquê que insisto Respiro e volto-me Sou só eu Peço desculpa depois Sim fui eu Quem restou de nós dois Fazes de tudo para não quebrar Quando és tu quem quer partir Lá fora a noite vai longa E a chuva continua a cair Um espaço desarrumado Já ninguém mora aqui Não posso recordar Quem já não se lembra de mim Por vezes fico exausto Sem saber o motivo Então respiro e volto a mim Sou só eu Peço desculpa depois Sim fui eu Quem restou de nós dois Fazes de tudo para não quebrar Quando és tu quem quer partir Lá fora a noite vai longa E a chuva continua a cair Corre o mundo lá fora Quando a vontade é ficar Vou abrir duas vezes as portas Para te poder abraçar Respiro, respiro, respiro Faltou-me Obrigado.